Olá, veja agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 11 de junho, foram aprovados quatro projetos de lei. O primeiro altera o regimento interno da Câmara de Vereadores e prevê que as matérias que forem apreciadas por uma comissão especial não precisarão da manifestação das comissões permanentes, exceto o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O segundo projeto trata sobre a permanência de carros em vias públicas, responsabilizando o proprietário, quando for identificado que o veículo permaneceu por mais de 15 dias, naquele local. O terceiro projeto aprovado considera de utilidade pública a Associação Parceiros do Clube do Coração. Por fim, foi aprovado o projeto que denomina de Praça da Boa Esperança, uma praça localizada na Vila Alto da Boa Vista. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis omissões do Executivo Municipal na fiscalização das Casas de Acolhimento de Jovens e Adolescentes de Santa Maria, colheu mais dois depoimentos. Foram ouvidos o ex-secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Leonardo Cortes, e o ex-gerente administrativo setorial da Secretaria de Desenvolvimento Social, Henrique Fuelber. O orçamento da Prefeitura Municipal para 2020 foi debatido em audiência pública promovida pela Comissão de Orçamento e Finanças. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentária, estão previstos mais de R$ 380 milhões em programas temáticos do governo, que incluem investimentos em educação e saúde, e mais de R$ 400 milhões na gestão da máquina pública. Legislativo e Executivo estão discutindo formas de diminuir a utilização de papel nos órgãos públicos. Em reunião realizada no dia 13 de junho na Presidência da Câmara, ficou definido que uma comissão será criada para buscar alternativas para reduzir o fluxo de papel entre os poderes. Também no dia 13 de junho foram aprovados três projetos de lei. Um deles altera o Código de Posturas do Município, transferindo para a Prefeitura a responsabilidade da limpeza dos terrenos baldios quando o proprietário após ter sido notificado não cumprir os deveres de conservação e higiene. Outra matéria aprovada institui o projeto Saber Direito, que prevê aulas sobre direito público e privado para os alunos da rede pública municipal. Os parlamentares também aprovaram proposição que determina a divulgação dos dados dos conselhos municipais nos sites da Câmara e da Prefeitura. A criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente foi aprovada em sessão extraordinária no dia 13. A ação capacita o município para o financiamento e captação de recursos para ações ambientais priorizadas pelo Conselho de Defesa do Meio Ambiente e pela Secretaria Municipal. No dia 18 de junho, a Câmara promove solenidade para a entrega da comenda Chico Mendes. A sessão solene acontece aqui no Plenário da Câmara, às 18h. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.